Tinha um restaurante do português ali, do rei do suco de laranja. Ele deixava todo o movimento terminado, você vai lá e lava o chão, lava os pratos. E o que sobrou lá, tu come. Então pra mim era uma festa aquilo, né? Tinha uma pensão ali perto do Cinema Cacique também que eu ia pedir. O cara não podia mais me ver. Ele se aproximou de mim e disse assim, tu não quer um emprego num restaurante? Eu disse pra ele, eu quero mais queira, trabalhar. Aí diz ele, então tu tem que tirar essa roupa, arruma uma roupa. Ou lava essa roupa aí, tu não pode aparecer assim lá fedendo. Aí eu fui nessa pensão que tinha do lado do Cacique de novo e pedi com o cara, implorei, deixa só mais essa noite eu ficar aqui. Eu fico de pé. E ele deixou. Eu lavei aquela roupa e de manhã cedo eu botei úmida mesmo, molhada quase. E fui lá esperar ele na frente da Assembleia, no restaurante do Dímero, no décimo primeiro andar. O Joaquim Montes fez isso, não? Não, esse senhor. Esse senhor que me levou, que me deu a oportunidade do primeiro primeiro emprego. Mas o Joaquim Montes, que conhecia esse defensor público. E onde é que tu conhecesse? E que indicou e mandou da Assembleia, porque eu peguei esse trabalho na Assembleia. Por isso que eu estou chegando lá. Porque o que acontece? Quando eu cheguei na Assembleia, que esperei esse senhor de gravata, que era funcionário público, ele disse, como é que eu vou te levar desse jeito? Eu disse pra te trocar de roupa. Os seguranças não vão deixar tu entrar. O chefe de segurança ainda era o irto pimentel. Nunca me esqueça. Diz ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar escondido pelo elevador do serviço. Se alguém te ver, não posso fazer mais nada. E eu olhava assim, eu pedia a Deus, tomara que eu consiga. Ele me levou por trás, me botou no elevador e conseguimos chegar no décimo primeiro andar. Digo, cheguei com ele. E parei fora do elevador, entramos no restaurante. Diz ele, tu fica aqui. Foi lá, conversou. O dono do restaurante estava sentado tomando uísque, olhou o Dimmer. Olhou pra mim e disse, tu tá louco? Como é que eu vou botar essa criança aqui, segurir a trabalhar aqui? Olha o estado dele. Eu vou perder o economato do restaurante. Aqui só entra o presidente da Assembleia, o chefe da Casa Civil. O deputado tá louco. Aí esse cidadão, novamente, cochonou o ouvido dele. Tempo, conversaram. Não sei o que ele disse. Ele olhou pra mim de novo e disse, tu faz o seguinte. Quando ele disse, tu faz o seguinte. Eu digo, vai abrir uma porta. Tu vai lá na cozinha, fala com a dona Maria. Se ela quiser ficar contigo lá, tu limpa o chão, ajuda ela a lavar as coisas. Só que tu não pode aparecer aqui. Se tu aparecer aqui, eu mando tu na hora descer as escadas. E nem pelo elevador. E eu fui lá e ela deixou eu limpar, ajudar a limpar. E foi a minha primeira oportunidade. Esse senhor que conseguiu esse emprego pra ti? Aí o Monkis me conheceu lá, o Aloysio Paraguaçu, um monte de gente, deputados. Acabaram me conhecendo na Assembleia, viram que eu tinha voindo, me ajudavam. Esse senhor que te levou, que te conseguiu esse emprego, tu mantém relações com ele? Ele existe ainda? Porque esse cara te salvou, né? É, nunca mais ouvi. Nunca mais ouvi. A partir daí, tu foste de um emprego pro outro, tu foste crescendo, etc e tal. Não, daí eu fui preso depois. Sim. Aí foi onde eu tive ajuda, porque o pessoal da Assembleia me conheciam. Ele disse, não, ele tem voindo. Nós sabemos o que está acontecendo com ele. Eles sabiam de tudo já, a meu respeito. E o Monkis indicou, ligou pro presídio, indicou. Eu estava nas galerias, fui pra Charqueadas e convivi tudo isso aí. E voltei. Aí me botaram no almoxerifado externo. Aí eu trabalhava ali, aprendi a fazer curso. E trabalhar, fazia datilografia, angariando recursos pro presídio. E foi uma maneira. E depois trabalhei na assistência social. E saíste de lá e fosse trabalhar onde? Saí de lá com o emprego que foi me oferecido, com uma pessoa que me conhecia, muito caridosa e querida que me conhecia e me deu a oportunidade. Doutor, que foi provedor da Santa Casa. Foi presidente do Tribunal de Justiça. O doutor, me esqueci o nome agora, que foi chefe da Santa Casa. Depois eu me lembro. Daqui a pouco, né? Quando eu lembrar, tu dizes. Bom, a partir daí, tu foi xindo. O que que... Como é que foi o fazer o curso? Tu tinha o primário incompleto. Sim. Tu tinha saído da escola. A minha avó me levava na escola, eu não queria ficar. Eu tinha um chinelinho de dedo, botava um prego embaixo. Então, eu botava os calcanhás assim no chão e arrastava, machucava, porque eu não queria ir. Ah. Sabe? Todo urinado. E ninguém queria chegar perto. Então, eu chegava perto da escola, eles ficavam me olhando e eu voltava, eu não queria. Então, na quinta, sexta vez que a minha avó me levou, quando eu entrei no colégio, eu vi que eles estavam fazendo um... servindo merendas. E eu resolvi ficar para comer aquela merenda que eles estavam servindo. Mas só que as crianças não deixavam eu ficar perto, queriam me bater. Era o bullying hoje, né? E não deixavam eu chegar na rodinha que eles tinham e tal. E eu tentava pegar a merenda deles embaixo da classe, na mesa. E também eu ficava de castigo, então. Mas assim mesmo eu conseguia até o terceiro ano primário. Ah. Ou seja, e depois de tudo isso, tu resolveste fazer o supletivo, resolveste fazer faculdade. E resolveste, eu quero saber no próximo segmento, por que, de repente, o curso de teatro no meio disso tudo? Tu vai se falar, senhorista, ok? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Jorge Luiz Martins, o autor deste livro. Meu nome é Jorge, e também deste livro, O Menino da Caixa de Sapatos, e também deste, O Menino é o Seu Segredo. E que, depois de contar toda a sua vida, sua história, sem esconder nada, aqui neste livro, meu nome é Jorge, está contando alguma coisa para a gente aqui. Bom, eu estou falando agora no curso de teatro. Quer dizer, o que este guri que estava conseguindo sobreviver resolveu fazer com teatro? Imagina, quando eu andava nas ruas, eu sempre dizia, eu quero ser um ator, quero ser um artista, quero ser um empresário. Mas por que isso? Por que o ator, o artista? Por quê? Eu gostava, eu olhava nas TVs preta e branca, eu adorava, eu queria, eu queria me sobressair, de uma maneira ou de outra. Seria um meio de eu vencer na vida, de me estruturar. E eu adorava fazer isso, eu era muito comunicativo. Até hoje eu gosto de conversar, me comunicar. E então eu fui descoberto por uma moça que me apresentou o Ricardo Danesi, o dono de uma agência. Ele é bonito, tem cabelo, tem corpo, ele é ótimo, sabe se expressar, né? E seria ótimo levar para a agência. E eu passei a fazer parte da agência dele. E ali eu comecei a fazer figuração. E fiz muita figuração, sofri muito fazendo figuração. Por que sofri? Não era uma coisa que tu querias? Não, porque assim, eu não conhecia. Então tu vai para lá, sete horas da manhã, para participar da cena ao meio-dia. Não é como um ator, né? O ator chega no set, tudo prontinho, né? Tem assistente, tem tudo, que nem hoje. Mas naquela época foi muito difícil, assim. Eu passei trabalho, mas foi muito bom. Foi muito gratificante. Mas você começava fazendo curso de teatro. Você chegaste aí para o palco? Claro, aí eu fui, conheci o Zé Adão Barbosa. Me disseram, fala com o Zé, fala com isso, fala com isso. Aí eu comecei a fazer teatro com o Zé Adão Barbosa, lá no Cais do Porto, lá perto do Gasômetro. E fiz o curso, fizemos a apresentação em palco, né? Do Shakespeare, Macbeth. Olha! É, e fiz amizades com o Adão, sabe? Até hoje trabalhamos junto, inclusive, no Homem que Copiava. E para mim foi um engrandecimento enorme. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiz curso para cinema e televisão na Casa de Talento. Já trabalhava com um ator. E hoje tu tens feito muita coisa, tu tens feito comercial também? Faço comerciais, mas eu gosto mais de fazer filme, aqui as séries, os curtas, histórias extraordinárias, que nem eu faço para o EGBS. Estou gravando agora a minissérie, quatro capítulos. Fiz mais de 16 longas, fiz dias e noites, enquanto a noite não chega, de Josué Guimarães. Em teu nome, que eu faço o delegado que prendo o Bona, né? E fiz vários, menos que nada. E agora fiz Nervos de Aço com o Claudinho. Pois é, e eu sei que agora tu estás te preparando para um filme a respeito do Jorge. Meu nome é Jorge. Está em pré-produção. Qual é a ideia deste filme? O Claudinho que vai dirigir? O Claudinho que vai dirigir. Mas o que é importante também desse filme, de tudo que está acontecendo, que tudo está acontecendo a partir do primeiro livro. As crianças, eu estou fazendo um trabalho do projeto Falando Verdades. Esse projeto Falando Verdades, eu vou à escola e dou palestra, faço bate-papo com alunos. Ensino fundamental, ensino médio e universitários, e público em geral. E esses alunos, esses professores, trabalham interdisciplinarmente com os livros, com o texto. E eu propus também, tenho proposta no meu blog, onde o aluno leva um formulário para casa e faz a leitura com os pais. Desenvolve a leitura com os pais. E depois trazem as respostas e o relatório para dentro da escola. Então, isto está acontecendo aquilo que eu queria quando eu escrevi o meu livro. Que o meu texto transformasse o comportamento. E talvez não mudasse o paradigma. Porque as pessoas me incentivaram, queriam que eu escrevesse. Jorge, tu é um exemplo. Tu é um exemplo para esses jovens, né? Nós estamos tanto em falta de uma referência. Escreve, e eu escrevi com esse propósito. Tu estás fazendo aqui em Porto Alegre ou aqui no Estado? Todo o Estado e já saí fora também para o Brasil. Ah, onde é que chegaste já? Estive em Goiás, tive com o Luiz Fernando lá em... Nós estivemos lá em Poços de Caldas, lá em Minas Gerais, né? Também dando palestra. Que tipo de prêmio tu recebeste lá? O prêmio de Goiás, lá do livro Meu Nome é Jorge. Literatura em primeiro lugar. Destaque. Olha, beleza. E eu estou vendo aqui que tu trouxeste algumas cartinhas que tu recebe das crianças, né? Sim. Olha aqui, ó. Aprendi a valorizar minha família, porque ela é muito importante na formação humana. Essa é uma. Obrigado por me ensinar, mesmo de longe, a dar a real valor para a vida. E dar a real valor para a minha família. Essa ênfase na família é uma coisa que aparece aqui para uma pessoa que não teve família. Exato. E que se preocupa com isso. Eu me preocupo com isso. Como é que é a tua vida hoje? Tu tens família hoje? Não tenho filho. Eu tenho a companheira, mas não tenho filho. Mas adoro criança. E acho que a família é fundamental. É o esteio de tudo. Sabe, então, um apelo que eu faço às famílias, aos pais, que se dediquem mais tempo aos seus filhos. Acompanhem mais seus filhos. Se coloquem junto com seus filhos. Apagam um pouco a televisão, o rádio, uma vez por mês. Sente com seus filhos na mesa e converse com seus filhos. Vejam o que eles estão precisando. Antes que um traficante ou um bandido os adote. Nesse encontro com crianças na escola, eles chegam a te dizer o que é que eles estão procurando, o que é que eles estão querendo, o que é que está incomodando? Eles falam muita coisa e, às vezes, só comigo. Muitos querem conversar só comigo. A professora seleciona e fica aguardando e eles vêm falar comigo. Muitos falam que acham que não vão conseguir. Outros acham que são defeituosos, que são burros, que não vão aprender. E aí eu tenho uma conversa com eles. Muitos querem saber se eu estou vivo, se é real a minha história, se eu vou aparecer, querem me tocar. Acho que eu sou o exemplo e que vão seguir meus passos. Então, isso está sendo muito gratificante. Isso é o maior valor, a maior fortuna que eu posso receber. É isso que está acontecendo. Porque o que acontece? O maior patrimônio que um pai pode chamar um filho não é dinheiro, não é um imóvel, não é um automóvel, não é um tênis, não é um notebook, é o exemplo. Porque o que difere um ser humano do outro não é a cor, não é a posição social, não é a etnia, não é a opção sexual. O que difere um ser humano do outro é a vontade. Hoje, tu foste um menino pobre que não tinha dinheiro para comer, hoje tu tens dinheiro sobrando. Como é que tu lidas com dinheiro? Eu procuro apostar naquilo que é justo. Eu trabalho muito com beneficência também, eu sou padrinho aqui da Biblioteca da FASE, que eu auxilio muito.